Que final de temporada foi esse? Invencível não tá perdendo pra nenhuma série em live action da atualidade. Esse último episódio foi simplesmente perfeito. Ele conseguiu entregar boa porradaria, ele entregou também emoção, esse episódio desenvolveu pra caramba o personagem do Mark, nos fez sentir a dor dele e no meio disso tudo ainda tivemos batalhas incríveis. Eu já tô ansioso pra terceira temporada e eu tô com o sentimento que a terceira temporada não deve demorar tanto tempo pra sair, igual a segunda demorou não. Fala galera, aqui é o Matos Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de Invencível, porque infelizmente esse momento chegou, né? O último episódio da segunda temporada, mas não se desesperem, porque a série já foi renovada pra uma terceira temporada e assim que a gente tiver mais notícias dessa terceira temporada, podem ficar tranquilos que eu trago aqui pra vocês. Portanto, se você gosta de Invencível, se gosta aqui do meu conteúdo de Invencível, você precisa se inscrever no canal se você não tá inscrito, que você vai me ajudar na minha meta dos 300 mil inscritos. E eu peço sempre pra vocês me seguirem no Instagram também, pra vocês acompanharem o conteúdo que eu levo pra lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vocês ainda vão me dar uma força, beleza? Então me seguem por lá também. Mas vamos direto ao ponto que esse episódio, a gente tem que falar, né? Da vingança do Engstrom Levy contra o Mark. Só recapitulando, o Engstrom Levy apareceu aqui no começo dessa segunda temporada, ele tem esse poder de viajar entre o multiverso, e ele reuniu milhares de versões suas de outros universos e chamou os gêmeos Mauler pra fazer aquela operação, porque ele queria todo o conhecimento, toda a informação que tava no cérebro dessas outras mil versões dele dentro daquele corpo. Só que o Mark chegou na hora, não entendeu nada do que tava acontecendo, meio que atrapalhou tudo, a máquina explodiu e ele virou esse monstro. Através do Engstrom, a gente descobriu que nos outros universos que compõem o multiverso, o Mark se juntou ao Nolan para escravizar os seres humanos mesmo. Mas o que esse episódio trouxe pra gente de informação nova é que nos outros universos a Debbie faz parte disso. A Debbie também se junta ao Nolan e ao seu filho na conquista Viltrumita. Essa é uma informação que faz toda a diferença pra gente, porque no fundo a gente acaba descobrindo que a Debbie, ela é o ponto fora da curva. Ela que é a pessoa que tá no lugar errado, por conta dela, todo o universo foi mudado. Porque sim, foi a Debbie que mudou o coração do Nolan. Inclusive, o Nolan disse no episódio que tá com saudade dela, mas do Nolan a gente vai falar depois. E foi a Debbie que criou o Mark pra nunca aceitar fazer parte do Império Viltrumita. A Debbie criou o Mark pra ser um herói legal, gentil e respeitoso. Ou seja, ela é a pessoa que fez possível esse universo que a gente tá assistindo existir. E nos outros universos que compõem o multiverso, o Oliver não existe. E é óbvio que ele não existe, porque se nos outros universos a Debbie se alia ao Nolan, nunca teria porquê o Omni-Man sair da Terra, fugir e parar lá no planeta Traxa. Isso é sensacional pra gente. A gente consegue, então, confirmar que em todos os outros universos, o Mark e o Nolan são babacas, são otários, são vilões. Que é o que o Angus não já vinha falando mesmo, né? Já é o discurso do Angus durante quase toda essa segunda temporada. Mas o idiota do Angus no Levi, ele resolveu atacar justo o Mark que é o Outlier. Justo o Mark que é fora da curva. E que raiva disso, sabe? Angus, se existem milhares de universos, em todos os universos, o Mark é um idiota, é um babaca, por que você veio encher o saco justo do Mark legal? Isso me fez pensar outra coisa. Será que o Angus já foi em todos os universos que compõem o multiverso e já matou cada uma dessas outras versões do Invencível? Eu digo isso porque no episódio 4 tem uma cena em que a gente vê o Angus visitando um universo peculiar, né? Nesse universo, o Donalda, a Donalda e a Cecília, elas conseguiram prender o Mark dessa dimensão e parece que elas estavam prestes a matá-lo, né? Parece que elas tinham descoberto como mataram o Viltrumita. Então o Angus meio que foi embora dali porque ah, eu não tenho nada pra fazer aqui porque elas já têm tudo sob controle. Então será que ele foi viajando de universo a universo, matando todos os outros Invencíveis, e agora chegou a vez desse, do Mark, que a gente tá assistindo? Tipo, ele já quase concluiu o trabalho, sabe? Isso foi 8 horas de trabalho no dia, ele foi em todos os outros universos e agora falta 10 minutinhos pra ele bater o ponto e ir pra casa e aí esses 10 minutinhos aí o Mark do universo que a gente tá assistindo que ele tem que matar? Será? Eu acho que não. Ao mesmo tempo que eu acho que sim, eu acho que não também. Porque o Mark disse aqui nesse episódio que ele lutou contra o Anson Levy se contendo até ele perder tudo e matar o cara. Só que se os Marks dos outros universos são otários, babacas e vilões, eles não iam se conter pra o Anson, né? Eles iam matar o cara logo de uma vez, não iam dar tempo nem dele ficar recitando todo aquele blá blá blá, aquele discurso dele. Então parece que os outros universos que compõem o multiverso ainda estão sofrendo bastante com a dominação Viltrumita, mas problema deles, né? Não importa. O Anson que viaja o multiverso, a gente não. A gente tá assistindo um universo só, então é só esse universo que interessa pra gente. Mas falando de outros universos, vamos falar de alguns universos que o Mark visitou aqui nesse episódio, porque eu achei uma cena muito legal, né? Eu gostei muito de ver ele visitando esse universo em que a evolução aconteceu de uma forma diferente. Nesse universo, os dinossauros dominam o planeta Terra e os humanos estão extintos. Os dinossauros falam e eles comentam entre si ali, né? Que os humanos que eles já comeram, os humanos que já estão extintos, eles não falavam. Então foi legal, sabe? A evolução aconteceu diferente. Ele visita um outro universo também, que tá sendo dominado por um apocalipse zumbi. E eu tinha perdido isso da outra vez que eu comentei aqui no canal, mas vocês comentaram aí, né? Me relembraram que o autor de Invencível é o mesmo criador de The Walking Dead. Então, nesse episódio, ele tava fazendo uma autorreferência à sua própria obra. E tem um episódio lá de The Walking Dead em que a gente vê o Carl, né? O filho do Rick, lendo a HQ do Invencível. Então, mais uma vez, né? Esse autor fazendo uma autorreferência ao seu próprio trabalho. Mas a referência que eu mais gostei foi quando o Mark entrou lá naquele universo e ele meio que separou ali, né? Ele bagunçou a briga do Aranha, Homem-Aranha daquele mundo, com o Dr. Octopus. E essa cena foi muito boa, porque o Homem-Aranha dele, ele falou Ah, eu vi o portal e já entendi tudo. Você veio de outro universo e eu tenho muita experiência com isso. Eu tive muita experiência com isso ultimamente. E ele tá fazendo referência, é óbvio, ao filme, né? Homem-Aranha, através do Aranhaverso. O próprio filme do Miles Morales, que também é animação. Esse Aranha que a gente tá vendo aqui nesse episódio de Invencível, ele super funcionaria em uma cena, em um momento no filme Homem-Aranha, através do Aranhaverso. Eu achei essa cena muito legal. E logo depois do Mark visitar o universo da Marvel, ele vai visitar o universo da DC. Porque tem aquela cena que a gente vê ele conversando com o Batman, o Batman da Liga da Justiça. Embora ele não possa falar o nome do herói, né? Por questões de direitos autorais e tal, ficou muito claro pra todo mundo que herói era aquele que o Mark tava conversando, sabe? É um homem que se veste de morcego, de bat, então assim, a gente sabe. Mas enfim, as cenas do Anson torturando a Debbie e o Oliver, elas foram muito brutais, né? Elas foram muito pesadas. Eu já tinha achado muito brutal a cena do Rex levando um tiro na cabeça, mas eu não tava preparado pra ver o Anson quebrando o braço da Debbie. E o Mark, como ele disse, ele tentou se segurar, cara. Ele não tava querendo matar o Anson Levy. Ele era muito mais forte do que aquilo, mas depois disso não tinha muito o que ele fazer, sabe? O cara tava torturando a mãe dele, o cara tava, sabe, ia matar a mãe dele, e ele se soltou, sabe? Ele não se segurou mesmo, ele não pensou. Ele foi pra cima do cara, bateu, 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 matou, e eu vou passar todo o pano possível pro Mark. Não tinha o que fazer, gente. Se ele não tivesse matado o Anson, ele estaria colocando a vida da mãe e do irmão em perigo. Na verdade, ele colocou a vida da mãe e do irmão em perigo durante todo o tempo que ele ficou se segurando pra não matar o Anson. Tinham pessoas que estavam ameaçando a vida da mãe e do irmão dele bebê. Ele já deveria ter matado o Anson logo de cara. Não devia ter nem esperado esse blá 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 todo. O Mark tá totalmente certo, mas a Debbie o criou tão bem, criou o Mark pra ser um ser humano tão bem, que ele se sente culpado, sabe? O cara ficou piradinho depois de ter matado um ser humano porque o Anson é um ser humano, porque ele teve uma boa criação, e porque ele ainda tá traumatizado com todo o acontecimento, né, que resultou na saída do seu pai da Terra. Ele não quer ser igual ao seu pai. E o Mark ficou piradinho mesmo. Ele tava quase coringando. Ele tava lá naquela dimensão vazia. Ele começou a rir consigo mesmo até que os Guardiões Globais do Futuro chegaram para resgatá-lo. Mas antes de falar dos Guardiões do Futuro, eu quero dar um recado pra vocês. Saiu um vídeo meu, meu, Matheus Mendes, no canal oficial do Prime Video, aqui no YouTube, comentando curiosidades do filme Matador de Aluguel com o Jake Gyllenhaal. Eu fiquei muito feliz com esse convite, queria contar isso pra vocês e queria que vocês me dessem uma força também. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos comentários e na descrição. Eu gostaria muito que vocês fossem lá, sabe, assistissem, comentassem também, falassem, sei lá, ah, que legal o vídeo, o Matheus é muito legal, vim pelo canal do Matheus, enfim, que o Prime Video visse que os meus inscritos me apoiam, que me engajam e tal, pra eles me chamarem mais vezes. Dá essa força aí pro Matheus, porque, assim, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo, porque eu me diverti muito gravando e o resultado final do vídeo tá incrível também. Inclusive, fica aí uma indicação pra vocês assistirem Matador de Aluguel, se ainda não assistiram. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e no comentário fixado. Então, assim que terminar de assistir essa minha análise do episódio final de Invencível, assiste lá, por favor. Mas voltando às Guardiões, parece que o planeta Terra sem o Mark acaba se tornando um lugar inabitável. O que aconteceu nesse planeta Terra, a gente não sabe. A gente sabe que é um lugar muito ruim. Por conta disso, os Guardiões Globais sobreviventes, restantes, porque parece que muitos deles morreram, ficaram aí anos e anos trabalhando nessa tecnologia que os permitiu viajar no tempo e viajar entre universos também. Eu achei muito interessante também a Ivy contando pro Mark que ela sempre o amou e pra ele agir sobre isso. E isso é engraçado porque isso acaba mexendo com o fluxo da linha do tempo. Se a Ivy contou isso pro Mark, quando o Mark voltar pro tempo dele, nada mais vai ser como era antes. Ele já criou uma outra vertente daquele universo. Ou seja, aquelas versões deles do futuro não vão existir mais. E o que eu imagino é que nessa Terra inóspita do futuro, a maioria dos Guardiões Globais morreu. O Rudy, por exemplo, parece que morreu, mas o Rex tá vivo e utilizando o robô. Entretanto, a menina monstro também está ali, o que indica que o Rudy conseguiu curar a maldição dela. E aí o Mark voltou pra casa, ele se reencontrou com a Ivy, ele até fez menção de falar sobre isso, mas ele acabou não falando nada e eu achei que foi melhor assim. E calmem, tá? Porque eu acho que ele vai falar com ela sobre isso eventualmente, mas agora não era a hora. A cabeça do cara tá toda bagunçada, ele acabou de matar uma pessoa, ele tá cheio de conflitos internos, ele acabou de terminar um relacionamento também, então assim, não é hora do Mark arrumar uma nova namorada, sabe? É hora do Mark cuidar da cabeça, é hora do Mark fazer terapia. É isso, rapaziada, não negligenciem a saúde mental de vocês. E aí o Mark contou pra mãe que vai sair da faculdade, a mãe ficou um pouco que contra, mas assim, eu acho que o Mark tá totalmente certo nessa decisão. A faculdade não cabe na vida dele, não cabe na rotina que ele tem de estar todo dia salvando o mundo. O que adianta, sabe? Ele vai fazer faculdade pra ele ir uma vez na semana e os outros quatro dias da semana ele vai faltar? O que o Mark precisa agora é se cuidar mesmo, cuidar da saúde mental, ficar longe por um tempo, ficar longe de todo esse negócio de ser um herói, sabe? Se reencontrando consigo mesmo. Porque o Mark tá passando por uma crise de identidade, ele não sabe ao certo quem ele é. Todo mundo tá falando pra ele que ele não é o pai dele, mas é ele que tem que acreditar verdadeiramente nisso. Vamos falar do Imortal e da Duplicate? Eu achei muito legal essa cena deles. E a Duplicate ela é muito esperta, né? A gente acabou descobrindo aqui nesse episódio que ela sempre deixou uma Kate original escondida e ela mandava só suas cópias pra lutarem. Esperta, porque se as cópias morressem ela ainda tava viva. Entretanto, todas as cópias da Duplicate são a Duplicate e a Kate original ela sentiu a morte de cada uma delas. E ela até falou aqui pro Imortal que ela tava cansada de morrer todo dia e ela ia sumir. Ela ia viver uma vida de uma pessoa normal e nunca mais dar as caras. Mas por conta do relacionamento dela com o Imortal, por conta do que ela sente pelo Imortal, ela decidiu voltar. E tipo, essa também não deve ser a Kate original, né? Essa deve ser mais uma cópia e provavelmente a Kate original ainda está escondida. Então a Kate ela foi muito sagaz em manter a versão original dela escondida, mas eu acho que ela poderia ser ainda mais sagaz se ela utilizasse uma arma, sabe? Ela seria muito mais eficaz na batalha porque ela não tem uma resistência sobre-humana. Ela morre fácil, ela tem resistência do ser humano comum e ela luta com monstros muito, muito, muito fortes. Então se ela não tem tanta resistência ela não pode partir direto pra luta corpo a corpo. Ela precisa enfraquecer o inimigo dela de longe antes. Então assim, ela deveria treinar atirar facas à distância, ela deveria treinar pontaria, utilizar uma arma, sabe? Ela ia ser muito mais eficaz. E mesmo que ela não pudesse duplicar a arma, né? Ela duplica só o seu corpo e a arma, não a arma, fica só com uma, ainda assim seria muito útil porque ela conseguiria jogar a arma de uma pra outra, atirar a faca no cara de pontos e ângulos diferentes. Ainda assim seria mais eficaz e ela morreria muito menos. E por último, vamos falar desse costume estranho, Viltrumita, de fazer o condenado à morte ficar novo em folha pra só depois executá-lo? Quem que inventou isso? Que ideia idiota, sabe? Dando chance da pessoa fugir e revidar. Mata logo a pessoa uma vez que você tem chance, caramba! Mas eu gostei muito da conversa do Omni-Man com o Alien. Parece que o Nolan, ele tá realmente mudado, parece que agora ele realmente se importa com a vida das outras pessoas, né? Parece que todo aquele blá blá blá, Viltrumita, não faz parte mais da cabeça dele e ele tá com saudade da Debbie. Bom, a Debbie tá criando o filho dele, né? Mas eu espero que a Debbie não o perdoe se ele aparecer na frente dela pedindo desculpa. E beleza, que ele tá arrependido e tal, mas isso não vai trazer de volta os milhares de seres humanos que ele matou. Então assim, tá arrependido, Omni-Man? Beleza, filhão. Vai embora. Porque assim, não tem como você pagar pelos seus crimes. Você é muito forte. Nenhum humano conseguiria te prender em algum lugar. Tudo bem que você tá aí disposto a morrer, né? Nas mãos dos Viltrumitas, mas assim, você matou humanos. Você deveria passar pela punição humana. Punição da Terra. Ficar preso 30, 40 anos. Ficar preso pela eternidade, né? Já que você é imortal. Já que você demora muito tempo pra morrer. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então assim, só pega seus trouxas e vai embora, tá? Tudo bem que você tenha arrependido, mas o que você fez foi imperdoável. Mas eu quero ouvir de vocês também. O que vocês acham sobre isso? Por favor, compartilhem aqui nos comentários os pensamentos de vocês. Vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, por favor. que o like me ajuda pra caramba. Compartilha o vídeo com seus amigos que gostam de Invencível também. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. Confere lá o vídeo no canal do Prime que vai me ajudar pra caramba. Tchau e até o próximo vídeo.